Clipe do Limas? Deixa eu ver o clipe do Liminha. Cadê o clipe do Liminha? Ó a cena. Liminha, neste momento, concentradaço, como se fosse um jogador de xadrez, né? Ó, tá aqui, ó, concentradaço, velho. Ô, BT, fala pra mim. Liminha tá como agora, nesse momento, que o Snoob pegou a África e ele tá sem a América do Sul. Ah, por isso que eu contei um estímulo. Olha que eu não entendi nada. Eu joguei mal. Pra mim já acabou o jogo. Beleza, pra mim já acabou. Tenho indo embora. Como é que tá o... Ele desligou a live, cara. Ele desligou a live, velho. Caralho, velho. Olha... Gente, desculpa, galera. Se vocês entrarem agora e matarem menos que eu, vou ser desumilde. Porque eu tava... Eu tô caindo pro 18. Ai, como eu gosto. Não, só isso. Desculpa, eu vou te dar. Eu vou ser desumilde. Desculpa. Eu vou ficar bravo com você. Eu vou falar que você é horroroso. Se você entrar nessa lobby e matar menos que eu, desculpa. É isso que vai acontecer. Porque eu vou cair pro... Vou cair lá pro level não sei o quê. Se você entrar nessa lobby e ficar menos 50, desculpa. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Desculpa aí. Você desumiu, gente. Você tá ficando triste. Desculpa. Você vai ouvir. Você vai ouvir. A situação tá complicada. Eu vou usar isso aí em algum momento que eu tiver que fazer uma análise, tá ligado, Bocão? Desculpa aí. Mas você vai ter que ouvir, velho. A situação do Brasil tá complicada, não é isso? É, tá complicada. É difícil pra todo mundo, cara. Se você entrar na fúria e a fúria continuar ruim, velho, me desculpa. Você vai ter que ouvir, né? Cara, encaixa pra quase tudo, né? Envolvendo CS Brasil. E é gênio. Olha. Xuxa. Ah. Vem que travada, hein, Línguas? Travou, travou. Travou. Fui treinar um futevôleizinho sábado, vou jogar um campeonato, meu primeiro campeonato. Eita. Naquela categoria. Que categoria? Ué. Que categoria? Xuxa, vôlei? Não é? Cancelado, velho. Cancelado. O pessoal é incapaz de dar uma good pro BT, velho. Moleque, o que que você foi que o pessoal e tu rindo aí com esse teu riso de tio fumante? Essa tosse aí. Tá bom. Garganta, garganta não vai, velho. Blind Frog, ele tá lastrando, né, de hoje não, velho. E eu tô ficando é pá já, velho. Como Blind Frog? Ah, o Naki que falou aí um negócio aí, eu só sei que ele não bota esse apelido. Corre o apelido do sapo cego na internet do Liminha ou tal. Por quê? Nunca vi uma perereca. Não, não tem gra... Tá vendo? Tá vendo aí você vai, ó. Já abre o set 2, porra. Não adianta ficar bravo, não, Liminha. Não fui eu que dei esse apelido, não, velho. Não sabia o que significava, velho. Eu gosto do Juju do Pix também, esse Juju do Pix eu gosto. É, velho. Nesse aí. Tá vendo? Tá aí, ó. Tudo isso por causa do fat bolo, Liminha. Você foi falar uma parada, olha como ele te devolveu. Eu também fiz proporcional, velho. Liminha. Eu também fiz proporcional. Pois é verdade. Ele voltou 3x, tá ligado? Ele voltou 3x. E eu só lastro você pela sua alta estatura. Aí você já me lastrou 3x. Escuro dominado aí, na boca, Loi. Nossa, cara, o que é isso? Olha ele. 2x. O que é isso? Foi roubado o ídolo. Aqui, é pra mim, é pra mim. E você 4, porra. Lado de trás, é soft. Nossa. Mano, a smoke tá no teto, velho. Tá certo, a smoke? Tá. Não, hein. Olho, olho, olho. Olho e ligação. Saiu já. Tá vazio, 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 vazio. Amarelo. Aí, foi avisado. Olá. Beleza, beleza. Meu amigo. Que que tá acontecendo? É, velho. Nossa, que abalo. Pede posse, pede posse. Pede posse. Pede posse. Pede posse isso, não. Pede posse o ponto B. Não, não dá nem pra pausar, não. Não dá nem pra pausar, não. Ganhar os pontos, tem que ganhar um round, tem que matar um. Ganhar um round, é round, é round, é round. É round, é round. É round, é round. Um x4, não dá pra perder, galera. Não dá. O que que você tá fazendo esse barulho, esse barulho, é o que você tá batendo, palma? É palma, ó. É palma, né, Nack? Tu acha que é o quê? Bora aumentar esse ADR aí. Opa! Daqui a pouco vai... Nack, tu é pilantra, velho. O quê, BT? Como assim? Daqui a pouco vai começar a negócio de sapo surdo, que nunca ouviu isso. Não, mas nem tem, nem tem sentido essa piada, pô. Não, nem é, porque aí você nunca ouviu a... Nunca ouviu o quê, BT? Tá vendo? Você fala do chat você mesmo, prostituta. Nunca ouviu o Plock Plock. O quê, cara? Não falou nada. Que que é Plock Plock, cara? É brincadeira, pô. Não, pô. Não, não ouviu o quê? Tá vendo? Tô falando, cara. Não, mas que PAB, cara. É frota, velho. Você bota pilha, velho. Eu vou tirar essa noobs aí, velho. Ai, velho. Dá não, velho. Dá não. Os caras são muita maldade com o Livia, cara. Agua, 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 agua. Show me? Tava colado na esquerda, Michel, pra dentro das mook. Top mid. Ah, né, pô. Ai, Michel, o Gal tá pela lastra, pô. O Gal tá pela lastra, pô. Eu não jogo mais, não. O Gal tá pela lastra. Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui, calma. New World, but I don't know what it means. Sapo, Sago. Sapo, Sago. O que significa Sapo, Sago? O que significa Sapo, Sago? Como é que explica agora? É agora, né? Agora, porra. Sapo, Sago é... Nada a ver, pô. Nada a ver. São pessoas que não têm experiência sexual. Oh, meu Deus. Não tem problema. Não tem problema. As pessoas na internet podem ser travesadas. Podem ser travesadas. Não, Liminha, você leva muito a sério. Você leva muito a sério. Pô, se eu não levo a sério, olha o que acontece. A gente perde seis jogos no dia. De onde que isso é divertido? Perdeu uma, perdeu duas. Ganha três, perde três. Ha, ha, dá risada. Pô, se eu não... É inadmissível o streamer ter que dar a vida. Eu tenho que dar a vida. Os caras tão lá jogando pelado. Jogando sem o chat charopar. E não conseguem ganhar uma lobby comigo. E eu matando a mesma quantidade que os caras. Jogando mal. Tendo que ouvir glube, glube, barra inversa. Tô aqui. Respondendo o chat. Aí os caras vêm e não conseguem jogar uma. Não conseguem ganhar uma pra mim. Sabe? E ouço glube, glube. E é cara falando no chat que eu tô jogando mal. É cara me criticando. É cara... Pô, Liminha, para de se matar. Vou lá, vou parar. Ah, leva a sério. Leva mais a brincadeira. Para de se matar ouvindo pitaco. E vou, tô aqui. Quem confia na calda? Eu sou um palhaço. Ah, o Liminha tá falando. Deixa ele falar sozinho. Ninguém jogou nada a meio. Entra A. Eu tô dentro do Aeronapa. E o time tá me tirando. Tá me tirando. Só pode ser. Deixa ele. Ele é café com leite. Deixa esse carregado pelo cello lá. Esse café com leite. Vamos ignorar o que ele tá falando. Ah, bom. Né. Descobriu agora? Caralho, velho. Liminha tá, tá, tá médio, hein, velho. Campeonato. Tá médio, velho. Caralho, Liminha, você tá bravo, hein? Chegando uns clipes aí. Descente? É. Duríssimo essa sucente aí.